Vamos substituir aqui, ó, 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 todo lugar que tem x, vai dar raiz de 3 menos raiz de x sobre 3 ao quadrado, que é 9, menos 2 vezes 3, que é 6, menos 3, opa, que é 3, isso, raiz de 3 menos raiz de 3, 0, menos 6 menos 3 dá menos 9, 9 menos 9, 0, indeterminado, beleza, tá professor, o que que eu faço agora? Primeiro, no de cima o conjugado que a gente já tinha falado. O que a gente tinha falado sobre isso? Segundo, embaixo, meu camarada, o maravilhoso, o extraordinário, o fantástico Brilho Ruffini, e vai dar tudo certo. Certeza, professor? Total, certeza total, total. Vem comigo, vai ficar como isso aqui, ó, vai ficar assim, ó, limite de x tendendo a 3, de raiz de 3 menos raiz de x sobre x quadrado menos 2x menos 3, vezes a mesma raiz, o mesmo número. Vou chamar aí duas raiz, não importa, não importa, não importa, não importa, isso aqui é um número, só querendo uma raiz, a mesma raiz, tudo igual, tudo igual, só muda o sinal de quem está negativo, vai ficar positivo. Por que, professor? Porque agora, agora, eu vou aplicar esse produto notável aqui, raiz, olha só, raiz, raiz de a vezes a raiz, aqui é igual, 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 um positivo e um negativo. Daqui pra cá ele é igual ao quadrado, não é? Por que, professor? Porque raiz, quando ele é igual ao quadrado, some a raiz. Raiz elevou ao quadrado, sumiu a raiz, raiz elevou ao quadrado, sumiu a raiz, só que um tem negativo. Sobre x quadrado menos 2x menos 3, vezes raiz de 3 mais raiz de x. Bacana, professor, bacana. Quem causa o problema pra mim é x e o oposto deste número, o que número é este? 3. Então eu digo pra você que quem causa o problema é x menos 3. Professor, ali não tem x menos 3, tem 3 menos x, que é a mesma coisa, 3 menos x, é a mesma coisa que menos 1 vezes x menos 3. Só se fazer a distributiva. Acreditem em mim, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, certo? Então ali em cima tem o x menos 3, só que ele tá multiplicando por menos 1, ok? Beleza, professor. Acredito em você. E a parte de baixo? A parte de baixo tem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, que lá no começo tava dando 0, certo? Esse cara aqui eu vou aplicar quem? Briou Ruffini. Briou Ruffini. Então vamos aplicar. Eu tenho x ao quadrado, menos 2x, menos 3. Linhas na vertical, linha na horizontal. Que número acompanha o x ao quadrado? 1. Que número acompanha o x? Menos 2. E aqui, menos 3. O limite tá tendendo a? 3. Desço o primeiro na diagonal. Multiplica, soma, multiplica, soma, multiplica, soma. 1 vezes 3, multipliquei, 3. E somo quem tá em cima. 3 mais menos 2, 1. 1 vezes 3, 3. 3 mais menos 3, 0. Sempre acaba em 0. E o que significa isso? Esse 1 tá na casa do x. Deu x. E esse 1 tá na casa da constante, x mais 1. O que significa tudo isso? Significa que eu peguei isso, dividi por x menos 3, porque isso aqui é 3, é porque dividi por x menos 3. E o resultado deu x mais 1. O senhor não entende. Assiste os vídeos que falam de Briou Ruffini, que tem aí no canal, pra quem não é aluno dos meus cursos. E pra quem não é aluno dos meus cursos, tem aí, você sabe que tem. Tem tudo falando de Briou Ruffini, certo? Então vem comigo, eu vou terminar aqui nesse cantinho. Vou continuar aqui primeiro, ó, limite de x tendendo a 3. 3 menos x, aqui então vai ficar x menos 3, vezes x mais 1, vezes raiz de 3 mais raiz de x. Você lembra que eu falei que isso aqui, nada mais é que menos 1, vezes x menos 3. Correto? Quem causa o problema pra mim? x menos 3. Corto esse com esse. Sobrou o quê? Sobrou limite de x tendendo a 3, de menos 1, sobre x mais 1, vezes raiz de 3, mais raiz de x. Agora eu substituo o 3 em todo lugar que tem x. vai ficar menos 1, sobre 3 mais 1, vezes raiz de 3, mais raiz de 3. Nossa, professor, que brisa! Pois é! Então aqui vai dar o quê? Vai dar menos 1, sobre 3 mais 1, 4, vezes, quantas vezes eu estou somando raiz de 3? Somando, não estou multiplicando, estou somando. 2 vezes, professor, porque raiz de 3 mais raiz de 3 é a mesma coisa que 2 vezes raiz de 3. E quanto que é 4 vezes 2? 4 vezes 2 é 8, professor. Então isso aqui vai dar menos 1, sobre 8, raiz de 3. Essa é a resposta desse exercício. E se eu não tiver meio bugado, vai bater com a minha lista. Menos 1, sobre 8, raiz de 3.